O vídeo de hoje é falando sobre o Dermatopolomiosite. Você sabe o que é isso? Ele também é conhecido como Dermatopolisite, que é uma doença crônica que é caracterizada pela... que acaba afetando e inflamando a pele e também os músculos. A Dermat... chama de Dermatomiosite. Não é contraindicado, provavelmente, para a mulher que quer engravidar. Porque antes de engravidar também é importante falar com o médico, né? Porque muitas mulheres que têm esse problema têm esse medo, né? Você faça os seus exames periódicos, veja se existe alguma alteração nos seus exames que possa dificultar uma gravidez, reduzir a sua fertilidade, ou provocar um mal ao seu bebê, ou provocar abortos. É sempre importante também. E o que é a Dermatomiosite juvenil? Isso mesmo. Ela também é uma doença autoimune, uma doença crônica. Ela pode afetar vários órgãos e sistema do corpo, caracterizada pela inflamação crônica da pele e também dos músculos. Apesar da sua causa ser desconhecida, sabe-se que ela decorre de uma reação do nosso sistema imunológico contra os nossos tecidos. E qual que é a diferença? O que é o Polimiocite e a Dermatomiosite? Bom, no caso em relação a Polimiocite e a Dermatomiosite, que são doenças autoimunes, ambas são aí classificadas como miopatias inflamatórias idiopáticas, ou seja, é aquela inflamação das fibras musculares de causas desconhecidas. No caso da Polimiocite, ela é uma doença crônica que ocasiona uma fraqueza, uma dor por inflamação das células musculares. Apesar de não haver cura, existe sim um tratamento por controle dos sintomas. Os sintomas da Miocite, por exemplo, é aquela fraqueza muscular, a dor constante no músculo, perda de peso, febre, irritação, perda de voz ou voz, aquela voz, chama de voz meio arrastada, meio anassalada, né, que fala, né, dificuldade para engolir ou respirar. E outra coisa importante é sempre ficar atento em relação a essa doença, porque geralmente a gente fica na dúvida em relação, né, a dermatopoliacite, né, e qualquer dúvida, óbvio, conversar com o seu médico, não ficar aí pensando bobagem, porque às vezes tem muita coisa que a gente lê nas redes sociais que não é verdade. Então procure o médico, faça os seus exames certinhos para ter o diagnóstico e o tratamento. Não vai muito em fake news, tem muita fake news, gente. Às vezes a gente está ótimo, às vezes a gente está ótimo. Aí a gente tem uma coisinha de nada, vai pesquisar lá e tem um monte de doença relacionada. Aí você começa a ter todos os sintomas do que você leu. Então vamos procurar, a gente não acredita tanto no que a gente vê aí na internet, porque a gente acaba adoecendo mais ainda, não é verdade? Então é isso. Espero muito que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa, sei lá, comente aqui aí, se você tem esse problema da Dermat... chama de Dermatopoliomiocite. Vê se você tem aí. Comenta aqui como que está sendo o seu tratamento, tá bom? E sejam bem-vindos ao canal Atrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus, gente. Ó, muita força, muita fé, muita esperança sempre, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever. Gente, eu sei que muita gente que acessa aqui o canal e não é inscrito. Gente, tem vídeo todo dia. É só ativar o sininho que você vai ser lembrado pelo YouTube. Ó, a Renata tá chegando com mais informação. Combinado? Aqui embaixo tem as redes sociais do Atrite. Muita gente pergunta sobre o grupo de apoio no WhatsApp. Gente, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. É só você clicar lá que você anda automaticamente, tá bom? E vamos ler então os comentários. Por isso que, ó, você tem que assistir o vídeo todinho até o final pra você ler aí, pra você ver se eu tô lendo essas comentários, viu? Bom, ó, no vídeo Artrite Rematóide emagrece, a Márcia Vieira falou Eu engordei. É, é... Quando fala assim, no caso Artrite Rematóide emagrece, que geralmente no início da doença, antes de começar o tratamento, a pessoa fica muito abatida, ela emagrece muito. Foi o meu caso. Eu tenho Artrite há 20 anos e no começo eu fiquei muito magra. Fiquei muito abatida. A gente, quando fala que a gente engordou, não é que a gente engordou. A gente fica inchada por conta dos medicamentos do corticoide. Eu fiquei muito inchada. Agora, aos poucos, eu tô dando uma desinchada aí. Eu tô dando uma desinchada aí porque o médico já tá fazendo desmame do corticoide. Eu já tô com 5 miligramas só e eu desinchei bastante. A gente fala que engordou, mas geralmente, Márcia, é a gente incha, né? Por conta dos medicamentos, especialmente do corticoide, porque ele retém muito líquido. Tá bom, Márcia? Um beijo pra você. Fica com Deus. Tá tudo bem com você? Vamos ver aqui mais um. Gente, tô muito contente. Tem muito comentário. Obrigada pelo carinho de vocês. No vídeo, como tratar entosse ou luxação do tornozelo em casa, o Gilson Justino, ele comentou aqui. Misericórdia, não acredito. Mas faz muitos anos que não aguento. Menino, você tem que ir no médico. Procura primeiro ir no médico, Gilson, pra você ver aí o melhor tratamento, tá? Se não tem condições de tratar em casa, vai ver essa entossa, essa luxação aí, que pode ser mais grave. Tá bom? Um abraço pra você, Gilson. Vamos ver aqui. Um beijo pra Janete Glaudino, que ela deu um tchauzinho, acho, no vídeo. Super dose de vitamina D. Beijo pra você, Janete. Vamos ver mais um aqui. No vídeo, exame fã, não reagente. Um beijo pra Isa Silva, que ela falou parabéns. Obrigada, Isa. Um beijo pra você. E é isso, gente. Próximo vídeo, eu leio mais comentários. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.